MÚSICA Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Seguinte, gente, o programa de hoje terá uma convidada super especial, uma mulher nova que eu tive, eu sei se vocês gostam dela. Ela já foi bailarina, é jornalista, apresentadora, está no comando de um reality show maravilhoso que eu adoro, porque faz bolos. E ela também faz participações especiais no programa do patrão, né? O Silvio Santos. Vocês sabem do que eu estou falando? Sabe ou não? Sim! Como é o nome dela? Nádia Haddad! Nádia Haddad! Vem pra cá! Uma mulher nova se conhece! Muito bem, querida! Bem-vinda! Tudo bem, querida? Obrigada por vir. Muito obrigada pela presença. Linda! Tudo bom, gente? Boa noite! E aí, linda? Menina, eu era louca pra te ver assim, de pertinho? Como você é linda, hein? Muito obrigada, você também. Obrigada! Muito obrigada. Vem cá. Você lá com o Silvio Santos, você está em todas, né? Pois é, eu estou participando de vários programas do SBT, é uma delícia. O meu sonho sempre foi ir pro SBT, com todo respeito a Bandeirantes, onde eu fiquei 12 anos, mas eu tinha aquela coisa de SBTista, né? Como é que é uma coisa de SBTista? Já percebeu que o SBT tem uma torcida mesmo? Todo mundo tem muitos apaixonados, muita gente aficionada pelos programas, e eu cresci assistindo o TVS. Entendi. TVS. É uma coisa de amor antigo. Amor antigo, e hoje, cada vez que eu gravo com o Silvio, que eu olho, eu digo, meu Deus, é o Silvio Santos. Fã. Super fã. Ele é uma graça. Eu realmente me isento do lado profissional. Em homenagem ao Silvio. Ah! É uma covardia. Como é que é gravar com ele, com toda essa frequência? Legal? É muito legal. E ele é rápido sempre, assim? Sempre. Ele não tem problema, né? O negócio dele é rapidinho, resolve. Olha, a partir do momento que ele entra no estúdio, ele não sai pra mais nada. Ele só sai quando termina realmente a gravação. Ele é exigente? Ele é exigente, ele tem um raciocínio muito rápido, a criatividade dele é algo impressionante, o tempo inteiro ele tá criando. Ele muda os quadros na mesma hora. Ah, é? Não, isso aqui não tá legal, não tá funcionando. Vamos mudar agora, gente. Tem que entrar no esquema. É claro. Quem paga, manda. Não é? E assim, sempre muito observador. Ele olha a gente assim do fiozinho do cabelo. Ele fala do cabelo, né? Vou te contar, então, uma do cabelo. Conta. Assim a Patrícia engravidou, sem ser agora... Aliás, ela tá tendo um monte de filho, né? Tá com três já, né? Gente, mas o filho é tão bonito que merece mesmo. Pode fazer vários. É verdade. Uma graça. Quando a Patrícia engravidou da outra vez, o Silvio me convidou pra ficar no lugar dela no jogo dos pontinhos. Ok. Eu tinha feito umas mechinhas no cabelo um dia antes do convite. Meio loirinha, assim? Tipo, essas mechas no mel? Isso, só que tava com o cabelo mais curto. Tá. E tava até mais delicado. Ninguém notou. É, claro. Uma coisa leve. Mas o Silvio notou, né? O que ele falou? Ele me convidou. Claro, eu substituo sim a Patrícia e tudo mais. Ele andou. Eu daqui a pouco escuto. Nádia! Já me tremia inteira, mas já disse o Santos chamando? É, é, é. Pois não. Ele falou, então, eu sempre falo que você é uma das morenas mais bonitas do SBT, mas você não tá mais morena. Não tem como te chamar. E como é você? Eu não tô morena, gente. Falei, não, mas tudo bem. Eu volto pra minha cor natural. Ele, não, não quero que você também mude. Se você fez, é porque você gostou. É, mas... Não tem problema. Eu tinha feito um dia antes. Um pouquinho. Fui pro salão, voltei pra minha cor natural, mandei uma foto pro diretor do programa, do programa Silvio Santos. Que loucura. Ele olhou e falou, então, Nádia, ele quer mais escuro. Falei, mas, nossa, mais escuro do que eu... Ele falou, ele cismou que você é morena do cabelo mais escuro. Falei, então, vamos lá. É claro. Né? E eu adorei na época, assim, escureci. Mas é engraçado que o homem, normalmente, não nota cor de cabelo de mulher. Mas ele nota tudo. Tudo, tudo. Se a gente tá mais magrinha, se a gente tá mais gordinha, o sapato que tá diferente, a roupa... Ele é muito observador, né? Muito. A mulher dele deve ser feliz. Porque, pensa, porque quando a gente muda o cabelo, o marido não acha nada, ela deve mudar, o cara deve falar, gostei. O meu marido não reparou quando eu clarei. O meu ex não reparou. Podia pintar de ruivo. Ele só reparou no dia que eu cortei aqui. Me deu uns cinco minutos, cheguei em casa, o cabelo aqui. E ele? Ficou em choque. Gostou, não? Não. Mas eu também não... Ele só reparou quando ele não gostou. Ele ficou assustado, sim. Mas eu também não me adaptei dois meses depois. Mas tá lindo o seu cabelo. Obrigada. Obrigada. Não, e ela também fazia, gente, ela fazia parte do Júlio e do Ratinho. O Ratinho também é uma figura. Ele é uma figura. E eu sou muito grata, porque o Ratinho foi quem me deu a oportunidade de entrar no entretenimento do SBT. Quando eu fui contratada pela casa, foi pra fazer o SBT na web, pro digital e tudo mais. Que é legal também. Muito legal. Pra mim foi uma experiência diferente, porque meu mundo nunca foi de internet. Mas aí ele me convidou pro quadro, né? Pro 10 ou 1000. Eu fiquei um pouco assustada, porque também não era a minha área. Eu não me sentia capaz, com propriedade, pra julgar as pessoas. Esse negócio de dar nota é muito difícil, né? Muito, muito. Você não tinha vontade de dar 1000 sempre? Não pode, né? Sim, eu tomava muita bronca. Você dava? Eu me coloco muito no lugar do outro. É claro, quando eu via que era assim, palhaçada, que a pessoa não tava levando a sério. E tira o mérito de quem vai com esperança, né? E o Ratinho foi quem me deu essa chance. Ele é sempre engraçado? Sempre. E ele é tímido. É engraçado, né? É. É, nos bastidores, assim, ele é mais fechado. Ele deve gastar toda a energia no ar. Deve ser. Aliás, senhor Ratinho, você está me devendo, não esqueço, escorpião, não esqueço nunca. Você está me devendo, eu também estou te devendo. A gente tem que trocar, hein? Você sabe do que eu estou falando. Você, antes de trabalhar no SBT, você trabalhava com Boechat. Que, aliás, nossa, que pessoa incrível que era o Boechat também. Eu tive essa bênção, assim. O Boechat, ele foi meu diretor de jornalismo lá na Band Rio. Que fofa a foto. Na época, eu era pautera e produtora ainda. A gente apresentava jornal juntos nessa época. Eu vim para o Rio, na sequência, ele veio também. E ele me ensinou muito. Ele sempre teve muita paciência, sempre foi muito rígido. Mas me ensinava demais. Nunca se isentava quando eu perguntava alguma coisa de me ajudar. E uma pessoa extremamente divertida, assim. A gente apresentava o jornal, eu, ele e o João Miri, e a gente gargalhava na bancada. Eu me sentia... Nossa, no jornal, isso é interessante. Gargalhar na bancada do jornal? Gargalhei, gente. Eu cometi... Mas fora do ar, né? Não dá para ficar rindo no ar. Como é que pode? Ai, foi. Eu tinha sido assim, eu fiquei tão desesperada que eu falei... Eu comecei a chorar e realmente... Não, eu fui chamar uma matéria que eles estavam tirando o sarro da matéria. Do que havia... Da cabeça, né? E era uma meia lua a bancada, tipo aqui. Então, estava no meu campo de visão. Ou seja, eu vi a palhaçada, eu não consigo... A mesma facilidade que eu tenho para chorar, eu tenho para rir. Eu também não consigo. Ai, eu gargalhei na bancada, fiquei apavorada. É horrível. É pior que você tenta parar, aí você ri mais. É, não manda parar, né? Não pode rir, aí você ri mais. Não, não consegue. Mas aí, depois, quando acabou o programa e eu comecei a chorar, eu falei, eu vou ser demitida. Ele falou, fica tranquila, se alguém falar alguma coisa, a gente vai se responsabilizar. Porque a gente que tirou sua concentração. Mas ficou um assunto bem velado. Porque a gente tem essa visão periférica. Eu acho que... Eu também tenho, você deve ter também. A gente fica meio que vendo o que está acontecendo em todo lugar, né? Eu acho que mulher é assim, né? Não acho, não. Eu acho que quando você faz o programa ao vivo, você tem que estar ligado no que está acontecendo, porque você está alerta, né? Eu estou ligada, eu estou aqui, você não fica ligada no que está acontecendo? Eu tenho que... Eu acho que é uma coisa que a gente desenvolve. Sim. E quando tem um ambiente gostoso que te deixa uma vontade, a gargalhada vem com a sua cidade. Ele não fazia uns desenhos para você? Fazia. Você guardava? Eu guardo até hoje. Guardo até hoje. E assim que eu... Ai, olha ele. Ai, que bonitinho esse desenho. Lembra um episódio? Ai, que lindo esse desenho, ó. Lembra quando teve aquela situação no padre que flutuou nos balões e sumiu? Gente, eu me lembro disso, é verdade. Padre do balão? Eu lembro disso, Padre do balão. Então, aí foi nesse período. E aí ele desenhou, ele falou, olha, sou eu na praia do Leblon, olhando o mar, olhando o padre, aí ele falava alguma coisa da sunguinha dele, porque você vê que é uma sunguinha pequenininha. Essa sunguinha está quase um biquíni, hein? É, parecendo um cofrinho. E aí ele dizia que era ele na praia do Leblon contemplando o padre dos balões. Ele sempre fazia desenhos assim. Gente, mas é lindo isso. É uma imagem gostosa de assistir. Eu guardo com muito amor, muito amor. Nossa, eu imagino. Como é que você recebeu a notícia da morte dele? Luciana, foi assim, parece meio óbvio a gente falar, ai, foi um impacto forte, mas foi. Eu estava começando uma reunião e a pessoa que me trouxe a informação nem sabia da minha ligação com o Boixá, da minha gratidão, e comentou. Assim, soltou. Nossa, gente, olha, o Boixá morreu. Eu disse, ah, fake news, né? Eu disse, não, era. Foi mentira, né? Eu acabei de falar com um amigo que trabalha com ele e está tudo bem, não me comentou nada. Não, não, ele faleceu e tudo. Aquilo, assim, me deixou desorientada, acabou comigo. Imagina. Eu sofri como quando eu perdi meu pai, não vou, obviamente, comparar a proporção, mas foi aquele vazio e o inacreditável. Sabe, ah, não, é mentira. Vamos dizer que é mentira. É jovem, né? Pois é, e no momento, com filhas pequenas, apaixonado pela esposa. Momento bom da vida. Pois é, então, até hoje, eu acho que qualquer dia ele vai aparecer ali, sabe? Eu não consigo entender. É muito louco isso, quando as pessoas vão, que a gente sente que é antes da hora mesmo. É. Agora, você tem um programa na internet também? Eu tenho um canal, mas eu não vou... Você fala de vida a dor? Pois, não fala um pouco de... Eu tinha da rádio, que era o Iai Casô, que veio da ideia do que eu estava vivendo, que eu casei só tem três anos, e aí... Ah, está calmo ainda, amor. Calmo? Opa. Eu acho que os primeiros anos são espiados. Essa coisa, ah, está lua de mel ainda, mentira, gente. Ah, não, calma. Eu acho que vive de lua de mel depois que esses filhos estão criados, sabe? Opa, vamos conversar daqui dez anos. É, eu não tenho filhos ainda. Então, ainda tem uma longa... Filho dá uma animada. Dá uma animada? Dá um estímulo? Dá, dá. Porque aí você esquece o marido e pensa no filho. Então, aí você... Pronto. Mas aí é que está. Porque aí você se isenta como esposa e vira sua mãe. Não, não é que você se isenta, mas aí você tem que dividir. Você tem uma boa desculpa para dividir. É, né? É, mas é verdade, tem que dar atenção para o filho também, né? Verdade. Aí anima mais, mas é legal, une a família. É. Une, cria um laço extra com o marido, é legal. Assim, eu nunca tive o sonho, ah, eu quero casar, babá, babá. Eu tinha esse desejo, mas jogava na mão de Deus, não era algo que... Mas aí conheceu, apaixonou, foi. Não, não deu tempo, ele não me deu tempo de pensar, eu não tive um namoro longo. Ele só casou. Ele falou, não, ele foi organizando e, opa, quando eu vi, ele antecipou o civil. É. E eu vi, eu estava casada. É óbvio que eu quis, imagina? Eu entendi. Não foi uma coisa maluca, mas foi tudo muito... Rápido. Rápido, natural, não foi nada forçado. Contando que eu virei para ele, falei, dá para você me pedir em casamento? Porque até agora não teve um pedido. Eu não estou me sentindo ainda nesse papel. Eu veio com o anel, ele veio depois na porta da minha geladeira. Ah, bonitinho, vai. Fofo, eu também achei... Ele é assim? Ele é. O meu marido, ele é muito carinhoso. Fofo. Ele é bem rústico, assim, bem rústicão, mas dentro disso tem um carinho que é só dele. Então fica bonitinho. Tipo, pedir você em casamento na porta da geladeira... Ah, bonitinho, vai. Achei fofo também. A gente guardava essa geladeira até há pouco tempo. Mas aí rolou um anel depois? Imagina, só do casamento mesmo. Entendi. Eu também só tive um também. Isso que eu estou falando, gente. em primeiros anos do casamento não é isso, não. Mas vem cá, em questão a conselhos. Eu vi que você gosta de dar os conselhos e eu tinha um povo querendo pedir uns conselhos pra você. Você topa? Eu topo. É bom, então coloca aí. Tem um monte de gente querendo saber um monte de coisa porque o povo hoje está confuso, né? Então é bom que eu olhe pra ela e falo, vou perguntar e ela vai saber. Ela entende o bolo também. Vai, coloca aí. O meu namorado não gosta que eu use decote. A gente sempre briga por causa disso. Você acha que eu devo me separar? Que isso? Não, calma. Não, não. Vai botar aquela coisa até o umbigo não é elegante. É. Mas algo discreto e talvez ele não queira te expor a namorada pros outros, pros amigos, sei lá eu, a qualidade dos amigos que ele tem, né? É, é verdade. Mas eu acho que uma mulher elegante, por exemplo, eu tô com decote, pus um sutiã de renda e tal. O problema é quando você se expõe muito e aquilo fica vulgar. Depende de quem usa e como usar. Mostra isso pra ele. É, conversa. Não é, conversa com ele. Mas separar não. É, pra disso não, né? Só se ele for um super machista que não deixa a mulher usar nada, que fica mandando até na cor de unha. Aí, minha filha, toca pra frente. Mais uma pergunta. Eu pedi pra minha esposa pra gente tatuar o rosto um do outro como uma prova de amor. Mas ela não tá muito afim da ideia. Você acha que eu deveria desistir? Eu não acho, eu tenho certeza. Imagina, gente. Não, não. Não, não. Não tem necessidade. Não precisa disso. Tatuar rosto é uma coisa simbólica pra... Bota o dela no seu corpo e deixa ela sem. É, fala que é homenagem pra ela. Aí, se terminar também, bota ele, bota um bigodinho pra um cabelo de bruxa. Fica tudo assim. Não, não dá pra tatuar, cara. Não, não. A única coisa que você... Desculpa, você pode tatuar no seu corpo é o nome dos seus filhos. No meu caso, eu tenho os meus filhos só. Então, porque aí é pra... Filho é pra sempre. Mas, veja, eu tenho essa tatuagem junto com o meu marido. Não, tudo bem, mas não tem o rosto dele. Não tem. Tem digital, ele tem a minha e eu tenho a dele. Curitinho. Não, mas é um símbolo. É um símbolo, exatamente. E é bonito. Aí, tudo bem. Ah, mas o nome é que eu acho que eu... Coloca aí mais uma pergunta. Eu tô saindo com uma menina que ela não curte muito se depilar. Aí, eu queria saber qual que é a melhor forma de eu tratar isso com ela. Como que eu posso falar isso com ela? Meu Deus! Eu não vou falar nada. Brinca com ela, fala... Opa, vamos tomar banho junto. Pega aqui essa espuma, olha aqui, né? A lâmina. Vamos arrancar. Ih, arrancou. Nossa, uma cera. Ixi, de repente, puxa pro seu externo. Não tem mais nada. Não, não é legal isso. Não dá. Ele achou a única peluda do mundo, né? Não. Tem muitas? Tá na moda de novo? Eu acho que tá. Meninas, tá na moda? Ah, não. Ai, tudo de falsa. Tá assim. Tá na moda? Olha, esses dias... Tá na moda isso? Não é que tá na moda. É porque tem umas mulheres querendo se libertar da dor da depilação e aí optam por não se depilarem. Mas eu acho que é uma questão pessoal. Eu também queria me... Eu queria me... Tem dor que acontece. Gente, faz laser, usa a lâmina. Não precisa passar cera. Eu não sei. Eu aqui já boli pelo faz tempo. Aqui não rola, não. Eu também. Na realidade, ele vai ter que se acostumar. Se ela gosta, ele gosta dela, vai ter que fazer o quê? O que vai fazer? Ele tem, será? Ele não comenta. Não deve ter. Não deve ter. O que é que ele é peluda e ela é despelada? Pode ser. Não, e dois pelando se entende. Nossa, para que nojo. Vou voltar aqui, vai. Para, para, Nádia. Para, para, para. Ô, Nádia, você começou sua carreira com a Xuxa? Nossa, mas você tem história, hein, menina? O que você tá vendo? Eu adoro a Xuxa. Um beijo pra você. Tá tão bonita. Comecei com a Xuxa. Linda. O povo tá pegando no pé da Xuxa? Eu não entendo. Deixa a Xuxa em paz. Tá feliz, tá bonita. Tá legal. Deixa ela. Eu também acho. Eu trabalhei com ela quando eu tinha acho que 18, 19 anos. Eu tinha acabado de me formar em balé clássico, em dança. E fui ser assistente de palco num período que as paquitas eram muito novinhas. Você não era paquita? Não, era garota do zodíaco. Garota do zodíaco. Qual é o seu signo? Capricórnio. Esse era capricórnio. Ah, esse era o seu signo mesmo? Sim, sim. O seu é... Escorpião. Você falou agora, escorpião. Sim, a gente representava o próprio signo. Eu e as outras meninas. E foi uma tremenda experiência. Foi quando eu identifiquei que o mundo da comunicação era onde eu curtia, onde eu queria estar, porque eu estudava direito antes. Me formei em dança, mas fui para a faculdade de direito. Não sei até hoje por quê. Terminou? Menina, faltava um ano e meio para eu me formar. Eu tranquei. Você acredita? Acredito. Ah, mas eu não suportava. Não era feliz. Ah, não gosto, não gosto. É. E aí... Então, felizmente, eu conhecendo os bastidores, eu percebi que ali era o meu lugar, independentemente de ser televisão ou não. Era comunicação. E meu primeiro contato com o jornalismo foi na rádio, uma rádio AM na época ainda. E foi o melhor período da minha vida. A Xuxa é um encanto. Era demais. O meu período quando criança, tinha esse brilho, essa vontade de trabalhar com ela. Você era fã da Xuxa? Eu era. Muito legal. Eu era. Já que você tem tantos momentos especiais, não dá para a gente deixar só um. A gente vai colocar uma TV e a gente vai assistir com você, fazer um remember aqui. Começando por esse, do Zodíaco. Coloca aí. Inágio, o que mais, hein? Fala um pouquinho mais sobre o seu signo. Os nativos sobre o signo de Capricórnio precisam de muito carinho e estímulo. Mas nem sempre demonstram com medo de perder o controle sobre os seus sentimentos. É por isso que, às vezes, parece que dão mais importância a seus objetivos profissionais. Olha que legal. Não sei porquê, mas eu olho para ela e a minha boca faz assim. Ela é ótima, né? Que legal. Ela é ótima, né? Muito. Esse foi um programa especial de Réveillon e ela sempre brincava comigo por conta dos lábios e dizia que eu parecia as filhas da Baby Consuelo. Ela fala que você tem a boca grande, né? É, mas acho que a gente cresce no entorno da boca. Já percebeu que eu vejo umas fotos minhas como era novas. Eu achava minha boca maior. Ela, então, o que é que eu te conte? Não. A gente vai ficar mais velha e a boca vai murchando. Não vai? Eu olho e digo, nossa, parece que daqui... É melhor não olhar muito. É, eu também. Olha, não. É melhor não olhar muito. Não, mas tá bonita. Tá. Tá bem bonita. Obrigada. Vamos ver mais um momento. Um jornal da Band agora. Eita. Aí, ó. Em São Paulo, Marcha Evangelica atrai quase 3 milhões de fiéis. Tempo bom deste feriado e continua amanhã, sexta-feira de sol e calor em quase todo o Brasil. Bolsas recuperam perdas no mundo e a Argentina cresce três vezes mais que o Brasil. Que legal! Eu que não tava novinha, né? Parece que foi ontem. Que legal. Passa rápido, né? Muito. E impressionante porque eu, quando apresentava com ele e com o João Mir, eu ficava olhando assim e dizia, gente, o que eu tô fazendo aqui? Com os dois caras que são, né? Que são tão profissionais, que têm uma bagagem maravilhosa. Eu cresci assistindo. Juro. Mas tava muito bem. Tava super bem. Eu tava morrendo de medo. Mas tá super bem. Não parecia. Vai, mostra mais um. Essa é o curtir. Meu Deus! Se o senhor não se importar, eu queria pedir a mão da sua filha, da Lola, em casamento. Você tá louco, filha da p***? Escuta aqui, ô André. Eu tô falando com a Lola, tá? Não se mete, covarde. Gente, impagável. Bom, Alex. É claro que não. Viu aí, ô otário babaca? Queria furar meu olho? Aí, seu merda. Pega tuas coisas e vai embora daqui já. O que é isso? Me conta pela barra. Vai embora, babaca. Xissi. Não, isso, calma. Que isso é surreal. Isso era dentro do The Noite. Me explica o que era aquele negócio ali, gente. Era os restos da banha do André Marques. Para. É verdade isso. Por que que alguém colocaria a banha do André Marques? Desde o Danilo Gentil e sua equipe, né? Essa coisa criativa. E eu tava tudo, vambora. Foi muito, muito engraçado, assim, ter participado. E o Frota, gente, aquilo é impagável. Bizarro, né? Bizarro. Muito bizarro. Me diverti muito. Pensa fazer um negócio que o Alexandre Frota, você e a banha. Oi? É uma coisa que você fala, não tá encaixando. Mas a banha era bonitinha, até. Muito. Era meu namorado. A banha era seu namorado? Olha que beleza. Entendi. Futuro professor a pessoa tinha, namorando a banha. Um pedaço de banha. Mas foi muito legal. Eu acho que tem muitos anos, eu não tinha assistido a essa cena. Adorei, adorei. Muito bom. Meu lado atriz ali. Tava boa. Gostou? Achei bom. Achei interessante. Agora eu tenho você com o Ratinho, tá ligado? Coloca aí. Nossa, e nesse dia eu tava... Eu voltei de um evento com ele, a gente fez Outubro Rosa em Curitiba, e eu fiquei muito mal lá, de gripe, por causa do frio e tal. E era o dia que eu ia voltar pro programa. E ele falou, você não vai ter como, eu falei, não. Então essa briguinha era fingimento? É, era brincadeira, imagina. Acabou que no fim das contas eu não consegui continuar mesmo no Ratinho, por ser impossível conciliar com o Bake Off, mas foi uma brincadeira, nunca teve nenhuma briga. Ele é brincalhão. Ele é muito, ele gosta de atentar, de espizinhar. Quando eu era solteira, ele brincava, ninguém te quer. Fiz até campanha. Era muito engraçado. Eu vou lá pra ver se ele faz uma campanha pra desencalhar também. Você tem certeza? É a melhor não. Tá bom, assim. Tá bom, assim, tá bem. Tá tudo certo. Tem mais? Coloca aí. Agora a gente vai ver ela fazendo bolo. O Pati é que tá rezando muito pra Santa Conorrer, que é o santo dos padeiros, né? É o padroeiro dos padeiros e confeiteiros. É todos os santos. Até o padre Marcelo já rolou aqui hoje. Se você tivesse que fazer uma oração pra Santa Conorrer, qual seria? Santa Conorrer faz o Olivier, Anquier, gostar da minha... Portê. Eu não sabia que Santa Conorrer era o santo dos... Tem um doce chamado santo dos... Não, eu sei, mas eu não sabia. Sim, é o padroeiro dos padeiros. Gente, eu morei em Paris sete anos e não sabia que Santa Conorrer era um... Então, olha que ignorante. Eu também não sabia até esse programa. Não sabia também. E a Fatinha, ela é uma querida, essa participante. Eu criei um apego porque ela sofria, ela é vovó. Então, tinha aquela coisa mais emotiva com ela e eu me divertia muito. Você experimentava os doces? Tô doce, eu engordei horrores na época. Você gostou? Primeiro que é impossível a gente estar ali naquele... Você gosta de doce? Eu gosto mais de salgado. Mas você tá... Eu não saio da tenda onde a gente grava em nenhum momento. Tá. Você vai sentindo fome. Às vezes eu pegava o ovo que sobrava da receita e fazia no micro-ondas. Mas tem tanta coisa boa. E aí um te pede, ai, prova aqui, vê se tá bom. Aí vai. Aí você come o bolo o dia inteiro. E fora da hora da degustação. E o bolo quentinho. Não é bom. E quando tá ruim, você falava que tava ruim? Falava. Tá péssimo. Eu não podia falar, né, assim. Mas eu fazia uma cara... Eu demonstrava. Você cozinha? Cozinho, adoro cozinhar. Aí a gente não sabe, né? O marido consegue comer? Ele ama. Ele pede pra eu fazer. Eu tenho... Eu gosto muito. Sempre gostei muito de cozinhar. Minha família é uma família que gosta de pilotar fogão, né? E... E o meu marido gosta muito da minha comida. Eu tenho... Pra mim é uma declaração de amor você preparar um alimento pra alguém. É um ato de amor. É mesmo. Se eu tiver chateada, eu não falo. E eu queria saber se você também é boa na dança do ventre. Então, minha família é árabe. Ah, a minha também. É assim, não sei se você foi criada. Você foi criada mais nos moldes. Comendo quibe. Comendo quibe. Comendo tabule e afins. Tabule, esfirra, rabeuá. E aí eu sempre fui apaixonada pela cultura. Pela cultura árabe. Fiz a... Fazia aulas, assim, com profissionais. Que dava aula de dança folclórica. Não era só a dança do ventre que a gente conhece. Então, eram danças culturais mesmo. Estudei muitos anos. Me apresentei até dançando. Tem 3, 4 anos que eu não danço. Porque minha professora teve bebê e não voltou da aula. Ainda não encontrei uma. Nossa, mas 4 anos depois ela já ainda tá lá com o bebê? Ela agora só vai se apresentar esporadicamente. Então, virou mãe. Mas é difícil, sabe? Você louca pra pedir pra você fazer um pouquinho? Mas faz juntas. Eu fico em pé olhando. Tenta. Eu tento, mas não vai rolar. Eu acho que é mais por causa dos vestidos, senão ela até tentava. Não usa essa palavra negativa. Tá bom. Eu não vou conseguir. A gente tá na mesma. Então, vamos. Tem música de... Aqui vem tudo. Inclusive, essa música acho que é do meu amigo que tá cantando. Tá, vai. Dobra ligeiramente, só que junta. Nossa, tem anos. Tenta movimentar, deixa paradinho aqui. Aqui não mexe? Aqui não mexe? Não mexe muito, não. Vai pra frente. Sai só de lado, então. É difícil, hein? Só que não deixa aberto, não deixa regalado, não. Pô, aí. É difícil isso, hein? Difícil isso, hein? Fechou? Peraí, calma, peraí, calma. Deixa eu entender uma coisa. Primeiro, o quadrilzinho mexe assim ou mexe... Só que aí você tem que tomar um cuidado do seguinte. Geralmente, quando a gente tenta mexer... Mas é pro lado do outro? Pode ser ou pode ser pra frente e pra trás também. Calma. Ou pode ser tudo pra um lado. Não, mas o quadrilzinho é pro lado do outro assim? Pode ser também, ó. Faz só o time, que a gente chama de time de tensão. Para. Para. Indo pra frente, pra trás, eu acho mais fácil. Você consegue, senhor. Difícil, gata. Mas legal demais, hein? Eu sinto muita falta. Difícil porque são dois movimentos juntos. Eu já fiz dança também. Mas o negocinho... Aí você... Duas coisinhas, você bota outra coisinha. Então tá aqui mexendo aqui, aí tem mexendo aqui pra frente e pra trás. Você errou. Não, e tem que deixar aqui mais paradinho. Nem lembrei de chamar braço. É, porque senão fica toda... Parece uma larga atisca. Ah, mas você é boa de movimento. Já entendi que eu vou fazer a brincadeira. Tem uma brincadeira aqui, gente, que eu acho que é perfeita pra ela. A gente vai fazer assim, ó. Já que você é toda, né, de movimento, a gente vai colocar ali no telão uma personalidade. Aí você vai, por um movimento, definir essa personalidade. Eita, você vai fazer comigo? Não, você... O mico vai ser sozinha? É. Ai, meu... A convidada tem que dizer que sim. Mas você vai gostar, vai ser facinho. Quer ver? Coloca aí. Tá. Agora vamos. É assim, ó. Vai aparecer uma personalidade, você vai fazer um movimento. Um movimento que represente. É, é. Quer ver? Coloca aí a primeira personalidade. Ah, a Gretchen. Quando eu vejo a Gretchen, eu lembro de conga lá conga. Mas aí, eu tenho que fazer um movimento completo? A pose dela é assim pra assim, né? Pronto, aí, ó. Aê, boa. Capa de ser da Gretchen. É, se alguém ver você assim, vai falar Gretchen. Né? E ela rebola com a perna aberta. Foi bem, foi bem. Como é que ela rebola? Com a perna... Faz aí. Com a perna? Vai, vai. Olha só, vou usar a armada. Minha reputação, meu Deus. Ai, ela do... Conga, conga, conga. Só é essa. Só é bonitinha. Fazou? Ó. Ela não me aborou assim. Pronto, gente. Parabéns. Uma reputação, pelo amor de Deus. Uma graça. Próxima. Vamos ver a próxima pessoa. Vamos ver. Calma. De outra volta? De outra volta, gente. É, isso aí. Fazou. Tá fácil, viu? Easy. Tá fácil. Vamos ver. Tá, mas por enquanto tá... Ah, gente, gozação isso aí. Anitta? É, como é que... O que que... É. Boa. Boa. Os dela é pra trás, né? Aquela volta, aquele rabetão assim, pá. Mas aí a gente... Arrasou. Arrasou. Boa, Anitta. É o Tchan? É o Tchan? É tudo bem parecido, né? É o Tchan. É o Tchan. É verdade. É boa, boa. Tive o CD da Carla Pérez com a... Para uma pessoa leiga que nem eu, é tudo a mesma coisa. Eu acho que é porque tudo rebola. Ela não vai. Como é o dia? A ragatanga. É? Assim. É, boa, cara. Vou só dizer, peraí. Beleza. Tá. Legal. Ela vieram aqui. Ai, tô adorando, porque eu tô sabendo. Elas vieram, elas falaram que é super difícil eu organizar tudo no mesmo tempo. É, a Karen nisso. É, a Karen nisso. É, a Karen nisso. É, a Karen nisso. É, a Karen nisso, gente. Não tem ninguém que ir, né? Se a gente tá vendo junto, dançando, imagina? Complicado. Tem mais? Joelma? Ai, gente. A Joelma tem que jogar o cabelo. Botar aquela bota até aqui. A senha que faz... Então, a Joelma vai cair, meu... É o cabelo, né? Peraí, gente. Tenho medo de falar o microfone dessas coisas. Aí, ela levanta aqui. Arrasou, arrasou. Aí, ela também fazia assim. Ela faz assim. Dança assim, né? Arrasou, boa, boa. Arrasou. Mais uma. Boa, boa. E o cabelo... Puxa! Ah, que lindo. Vem pra cá, Nath. Boa, pode vir, pode vir pra cá. Ela tá linda. Ó, vamos falar, seu cabelo tá lindo, viu? Obrigada. Deixa assim. Tá maravilhosa. Muito obrigada. Agora, gente, eu fiquei sabendo que você fez reportagem. Aí, tava me falando... Eu tava estudando, né? A minha diretora tava me explicando. Eu fiquei sabendo que você teve momentos dramáticos que você levou um tiro. Levei um tiro. Já tem alguns anos. Aí, não, eu fiquei tão chocada quando falaram que você levou o tiro. Aí, piorou. Porque o tiro não era um tiro, simplesmente. Porque tudo o cara é muito, né? Era um tiro de fuzil. Eu falei, nossa, mas... Oi? Como assim? Foi um tiro de submetralhadora 9mm, que é muito potente. O fuzil, na região que pegou, arrancaria o meu braço na hora. Mas a submetralhadora, ela vai fazendo um estrago, né? E pegou pulmão, pegou costela. Foi bem grave na época. Aonde foi? Aqui. Eu fiz plástica reconstrutora. Mas ainda tem uma marquinha. Não, não ficou. Mas entrou assim ou entrou... Entrou na diagonal. E saiu? Saiu. Perto da minha coluna. Foi dedinho de Deus, assim, fazendo curva. Porque a bala fez curva. Imagina. Passou milímetros da horta e da minha coluna. Da coluna para pegar uma coisinha. Exato. E se o projeto tivesse ficado, poderia ter virado. Porque a bala da submetralhadora, ela é comprida. Então, da 9mm. Então, podia ter virado e eu... Espera aí, gente. Mas o que você estava fazendo exatamente? Como foi a história? Eu fazia muita cobertura policial. Eu não era da editoria de polícia. Mas, como eu era repórter do dia a dia, o que acontecia, eu estava lá. E eu tinha bons contatos, bom relacionamento com as fontes policiais. Então, eu sempre fazia coberturas policiais. E aí, foi numa incursão. Mas esse dia... Me conta, assim, você estava normal? Não, não estava. Eu tinha... Olha que impressionante. Na semana anterior, eu fui numa outra incursão policial e comentei com uma amiga. Na época, ela trabalhava na rádio. E eu perguntei... Você tem a sensação de que você vai tomar um tiro na vida? Que horror! Pergunta da pessoa. E ela, ai, está louca. Claro que não. E a gente estava escondidinha, assim, se protegendo do tiroteio. Eu falei, eu tenho. Mas a amiga estava lá no tiroteio também? A gente estava escondidinha, assim, na barricada. O que ela estava fazendo lá, amiga? Ela estava fazendo a rádio Band News e eu estava fazendo pela Band. E... Peraí, mas olha... Isso é surreal. Vocês estavam escondidas para não ganhar tiro? É porque a gente estava fazendo a cobertura policial. Entendi. Rolando o tiroteio. E a gente estava numa proteção, uma área de proteção, abaixadinha, assim, esperando tudo acabar. E... E aí, eu perguntei isso para ela. Ela falou, você está maluca? Claro que não. Falei, puxa, eu tenho. Vai lá e fica quieta e tal. Isso foi numa quarta. Na segunda-feira, eu fui trabalhar e eu sempre fui trabalhar com muita empolgação, com muito ânimo. Naquele dia, eu estava mal. Não queria sair de casa. Estava numa bad. E... Cheguei lá e eu sabia que ia ter uma incursão policial naquele dia. Eu já tinha sido avisada. Então, falaram, ai, olha, a gente mudou. Não é mais a incursão no lugar tal. É no Dona Marta, em Botafogo. Liguei para a redação, comuniquei, eles me deram autorização para seguir. Fui, então, para Botafogo e percebi que uma rua, uma das ruas mais movimentadas, voluntários da pátria, tudo parado. Assim, não tinha ninguém, vazio, tudo morto. Estranho. E num horário seis e pouca da tarde, eu fiquei estranho, mas tudo bem. No momento que eu virei para pegar o colete, que a gente tinha orientação... Ah, peraí, você estava fora do carro? Não, estava sentada no banco do passageiro. Tá. E o colete à prova de balas no banco de trás, porque a gente tinha orientação de não chegar na comunidade com o colete, para não causar uma má impressão, enfim. Virei para pegar o colete. Na hora que eu virei, eu ouvi os fogos, que sempre anunciam, né? A entrada da polícia, é. Não sei hoje em dia. E aí, foi automático. Eu virei, ouvi os fogos e fui atingida. Então, felizmente, eu não estava... Peraí, você ouviu os fogos? E virei para pegar o colete, porque eu falei, a polícia deve estar subindo. Aham. E na hora que eu virei, aí eu fui atingida. Como assim? Eu ouvi o estampido no meio dos fogos, eu ouvi, eu associei o barulho da... Mas dentro do carro? Dentro do carro, sentada. E você teve consciência que você foi baleada? Sim. Como é que é a sensação? Eu falo que, assim, imagina um empurrão supersônico, assim. Um empurrão é um impacto muito forte. Um bom, assim? É. Muito, muito, muito forte. Esse papo de que, ai, sente sede. Não senti nada disso. Muita gente fala, ai, toma o tiro e sente sede. Mentira. Oi? Eu também não. Eu não senti, não. Eu não tive tempo de pensar que eu estava com sede, né? Mas aí, na hora, como é que foi? Doeu muito? Não, eu senti um calor muito intenso. No lugar? No lugar. Você botou a mão, óbvio, né? Não precisei, porque aqui jorrar, fazer assim. Ai! E eu senti atrás o sangue escorrer e eu fiquei, curiosamente, eu fiquei muito tranquila, porque eu queria ter o controle da situação dentro do que eu podia e comuniquei ao motorista, que também era cinegrafista, eu falei, ó, fica calmo, mas eu tomei um tiro. Ele falou, ai, você tá louca brincar com uma coisa séria? Eu falei, mas eu não tô brincando. E mostrei. Na hora que eu mostrei, eu falei, liga pra redação, avisa o que aconteceu, me leva pra um hospital, porque tem que mandar outra equipe pra cá. E eu preciso de socorro. E com muita calma. E rezando muito e tentando respirar. Quando eu percebi que a minha... Queimava. Queimava. A memória do cheiro do sangue ficou dentro de mim por um tempo. E eu falei pra ele, quando eu percebi que eu tava indo embora, eu tinha certeza que se eu apagasse ali, eu não voltaria. E eu pedi, me machuca, machuca a minha mão. Para. Não me deixa morrer, que eu não tenho com quem deixar meus pais. Eu era a única filha solteira, meus pais sempre foram a minha paixão. Nossa, que loucura isso. E eu falei, não comunique, avisa pra não contar nada pros meus pais, enquanto a gente não souber realmente o que aconteceu. E o cara não saiu com o carro? Olha, a gente foi dali, pro primeiro hospital. Minto, pro Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros não me atendeu. Eu fui pro Hospital da Lagoa, que era o mais próximo, não tinha emergência. Jorrando assim, ó. Aí eu comecei... Pressionei atrás pra estancar o sangue, mas aqui eu via pelo retrovisor, né? Pelo espelho. Aí você começou a perder consciência, né? Porque perde muito sangue. Fiquei fraca, fui ficando muito fraca. E daí nós fomos pro Miguel Couto. Mas por que não se atenderam na Lagoa? Não tem emergência. Eu não sei hoje em dia. Naquela época não tinha. Mas eles viram a situação e começaram a me gritar. Não tem emergência, não tem. E a gente voou pro outro lado da cidade. O Miguel Couto é muito bom, né? Muito. Olha, o Hospital Público que me atendeu muito bem. É muito, o Miguel Couto é muito bom. Eles fizeram, independentemente... É. De eu estar ali na condição de repórter, de alguém de comunicação. Eles não me trataram com diferença por isso. Chegou ali e pegaram. Eu não consegui descer do carro, porque eu já estava fraca. Os policiais me colocaram numa cadeira de rodas, fizeram um boletim de ocorrência ainda comigo, testaram os sinais vitais e ninguém me dizia o que tinha acontecido. Os primeiros profissionais da área da saúde, que eu não sei se eram enfermeiros ou médicos, mas que me atenderam ali, não diziam. Diziam, ah, você fraturou a escápula. Eu dizia, não, eu estou mexendo. Ah, ninguém falava. Como? Você sabia que tinha levado um tiro? Mas eu queria entender assim, atingiu. Eu estava ficando fraca, minha respiração difícil, eu falei, pegou pulmão. Pegou pulmão. Bom, aí eu fui atendida depois ali mesmo, fizeram, não tinha anestesia, então botaram o dreno sem anestesia, porque não tinha, não era um descuido deles. E fizeram, até brinco, eu digo que foi um trabalho do MacGyver, aquele cara de seriados antigamente, que fazia de todo tipo de gambiarra, pegaram uma seringa subcutânea, colocaram numa mangueirinha, essas que a gente faz garrote, numa mangueirinha, prenderam e fizeram o dreno, porque não tinha equipamento também. Para. Então, eles foram maravilhosos. Passou, mas aí eu fui para a enfermaria, morrendo de frio, e que as pessoas têm que levar os seus lençóis e tal, enfim, uma emergência, me enrolaram no jornal, e meu pai chegou e viu aquela cena. Sangrando no jornal. Imagina, eu estava toda suja ainda, enrolada num jornal, e aquela memória também, aquilo não sai da minha memória, aquela lembrança ficou muito latente, e dali eu fui transferida para um hospital particular, onde eu também fui muito bem assistida pela emissora e pela unidade de saúde. E fiquei um mês, assim, fiquei um tempo na UTI, um mês internada, o dreno não estava funcionando, a fisioterapia também não. Então, e aí o médico perguntou, você tem fé? Falei, eu tenho muita. E ele disse, vou precisar que agora você tenha realmente muita fé. Nossa, se a pessoa falar isso, você fala, meu, ferrou. Bem animador. Ferrou. Bem animador. E eu falei, mas por que? Ele falou, olha, nada está dando certo. É, claro. Foram muito honestos. Nada está dando certo. Formou uma fístula, fez um furinho no pulmão, não fechou, não regenerou, mesmo com tudo que a gente estava fazendo, e ele disse, a gente vai ter que fazer um exame e uma cirurgia. Só que a cirurgia, são dois tipos, duas possibilidades. A gente só vai saber fazendo esse exame e você vai estar anestesiada. Então, não sabe o que vai dar. Não sabe o que vai dar. Se for por videolaparoscopia, rapidinho, uma cirurgia simples, sem risco, e você vai ter uma recuperação muito boa. Mas se for a outra cirurgia, que a gente tem que te abrir em U, corre um risco de morte muito grande, você vai ficar com uma cicatriz horrível o resto da vida, que é o que menos me importava. E ele falou, eu não sei te precisar, qual vai ser? A gente precisa primeiro desse exame. Eu falei, tá bom, vamos lá. Vamos encarar. Eu tinha certeza que tudo ia ficar bem. Eu estava muito atais. Eu tinha muita fé. E eu só, eu estava, imagina, um mês internada, eu estava toda feiosa, peluda. Falei, posso só me arrumar? Você está falando sério? Aí eu falei, sabe por quê? Vou te falar. Pensei assim, se eu morrer, você sabe que quando alguém nasce, é pouca gente que faz festa. Agora vai, morre. É, todo mundo vai. Aquelas carpideiras, todo mundo morre. É verdade. Eu falei, foi muito morta, nego, olha assim, ó. Aí eu, o pelo, parecendo a Frida Kahlo, o bigode. Eu pensei. A unha, tudo, fez tudo. Aí eu pedi liberação. E eu não sou a rainha da vaidade, não. Mas eu falei, minha matéria vai com a divinidade. Eu acho certíssimo. Acho justo. Imagina, Deus me deu um corpo saudável, perfeito. Deixa eu valorizar isso aí, se eu for embora. E eu pedi autorização. Eles enlouqueceram. Falaram, como assim? Como assim? Falei, eu quero. Porque a terra está bonita. Eu quero estar bonita. E fiz francesinha na unha. Fez tudo. Fui toda rena na sobrancelha. Arrasou. E foi. E deu tudo certo. Mas aí fez laparoscopia? Fui laparoscopia. Mas tirou um pedaço do pulmão? Tirei. Tem mais dificuldade para respirar? Não tenho. Normal. Porque, como eu sempre tive uma vida saudável, não fumo, pratico atividade física. Isso facilitou a minha recuperação. E eu fiz muita fisioterapia respiratória. Na sequência, fiz um trabalho de exercícios funcionais também para melhorar o condicionamento. Corria. E hoje eu não tenho nenhuma dificuldade, graças a Deus. Gente, que história. E quem foi a primeira pessoa a te visitar no hospital? Foi Boachá? Foi Boachá. E também, isso sempre ficou muito vivo dentro da minha cabeça. Eu estava na UTI. E eu lembro que era o primeiro leito. E ele foi primeiro a me visitar junto com o Darwish Paranhos, diretor da Band. E eu lembro que eu fiquei estática, assim, olhando eles dois no pé da cama. Eu não podia falar muito. Agradeci e tal. Ele conversou um pouco comigo e só me cutucou o pé e disse assim, olha, não demore muito não, hein? Fica boa logo. É o que a gente precisa de você. Ele estava tão bonito. Ele estava com um terno que parecia que tinha patentes, assim, coisas penduradas. Ele estava muito elegante. E ele foi o primeiro a me visitar. Muito, querido. Muito, muito. Por isso que, assim, eu sou extremamente grata. Pois é. E eu fiquei sabendo que essa história mexeu muito com a sua mãe também. Mãe, né? Mãe, imagina. Como é que foi isso? A mamãe, ela, quando a minha irmã do meio nasceu, isso há pouco menos de... Há uns 40 e poucos anos, ela teve uma síndrome chamada Guillain-Barré, que até hoje é uma síndrome rara. E naquela época não sabiam como interromper o avanço da doença. E na ocasião tinha sido... Mas ela veio no meio da vida? Do nada. Ninguém entende até hoje como alguém tem essa síndrome. E não é uma coisa que nasce? Ninguém sabe até hoje. Eu sou até enganada, mas eu... Há pouco tempo eu li uma matéria de um ator que está com a doença e os mesmos dados ali da época da mamãe. O que faz essa doença? Paralisa o sistema nervoso central de baixo para cima. Nossa, que horror. Na ocasião, só tinham cinco pessoas no mundo com a doença. Dois sobreviveram. Minha mãe e mais uma outra pessoa que a gente desconhece. Então, quando eu nasci, ela já não podia mais ter engravidado, porque já não tinha força nas pernas e não era aconselhável. Mas foi uma gravidez saudável, foi tudo bem. Ao longo dos anos, ela foi ficando mais debilitada. Mas quando eu nasci, ela ainda andava, saía para dançar com meu pai. Ela só não corria, não dirigia, porque ela não conseguia ter esse controle. Essa coordenação. Quando eu tomei o tiro, o impacto para ela foi muito forte. E aí ela parou de andar de vez. Ela parou. Eu lembro também do momento que ela foi me ver. Ela não conseguiu chegar perto de mim. Foi que ela derreteu, assim, na cadeira. E eu só dizia, mamãe, eu tô ótima. Eu tô bem. Imagina, eu tô morrendo de dor. Tô ótima é ótima. Tô ótima. Tô morrendo de dor, mas eu queria passar essa segurança, essa tranquilidade para eles. Hoje, a minha mãe, ela é cadeirante. Mas tem uma vida, assim, muito feliz. Tudo que a gente pode proporcionar de alegria, a gente proporciona. Além, tem um apartamento todo montadinho para ela. E a doença estagnou? Estagnou, mas ela tem que fazer fisioterapia o resto da vida. É. Isso aí, imagina. Felizmente, tem esse recurso. Claro. E ela consegue, hoje em dia, ficar um pouquinho em pé. Um pouquinho. Graças à fisioterapia. Graças à fisioterapia. Que estranho essa história. Que ruim. E foi assim que a minha irmã do meio nasceu. Minha mãe entrou em coma na sequência. Por meses em coma. Mas eu fiquei sabendo que você falou que você faz muita coisa para deixar ela feliz. E você não fez uma surpresa no seu casamento? Eu fiz. Eu faço várias surpresas para uma mãe, assim, para aprontar com ela. A gente se diverte muito. E meu pai faleceu na véspera do meu casamento, né? E aí, eu não quis... Imagina, todo mundo... Ai, mas você vai entrar com o quê? Eu disse, com meu pai? Por quê? Porque a matéria tem que estar aqui. Eu sei que ele vai estar. E eu fiz um rosário com a minha foto com o meu pai. Para botar no buquê e entrar com ele ali nessa representação. Só que aí ela foi e fez uma outra surpresa para mim. Porque eu ia mostrar só no momento do buquê mesmo, para ela não chorar. E aí, na noite anterior ao meu casamento, ela me chamou e falou, preciso te dar um presente, quero dizer que seu pai está aqui sim e tudo mais. Quando eu abri, era um outro rosário parecido com o meu... Fiquei em choque, assim. E, é claro, eu usei o da minha mãe. Hoje eu uso o que eu fiz, até como colar, de vez em quando. E ela fez um rosário maravilhoso. Olha, que coincidência. E eu enrolei no buquê. Você não usou um vestido também? Ah, é. Tem o detalhe. Então, esse aqui é o rosário, que lindo. Esse vestido foi do casamento religioso. No civil, eu usei o vestido da minha mãe. E aí, como o papai faleceu na véspera, eu estava indo pegar o vestido. Era uma réplica da minha mãe, porque o tecido já estava bem antigo. Então, tudo que a gente tinha preparado em casa, que a gente tinha que casar em casa, no civil, não aconteceu. Falei, não, eu vou fazer isso por ela. Então, ela mora no Rio, saí de São Paulo, fui para o Rio, escondidinha, eu e meu marido. Levamos o bolo, levamos tudo. E aí, eu apareci na varanda, onde ela sempre fica lá em casa, lá no apartamento, com o vestido dela, com o cabelo parecido com o dela quando casou. Falei, pronto, matei minha mãe. Olha lá, que bonitinho. Fez o vestido igual dessa mãe, ela amou. Ela pirou, ela ficou em choque. Ai, que legal. Aí, na hora, eu falei, ai, o que eu fiz? De novo, você achou assustar ela. Eu falei, eu achei, minha mãe se passar mal aqui, ferrou. Mas ela ficou mega feliz, orgulhosa. E o vestido é bonitinho demais. E minha mãe casou também no susto, viu? Ela tem uma história parecida com a minha. E o vestido dela, o original, coube direitinho em mim. Eu só quis fazer um novo porque estava amarelado. Foi linda, parabéns. Obrigada, obrigada. Uma homenagem linda para essa mãe mesmo. Muito fofa ela. Eu gostei do negócio assim na cabeça, uma graça. Parece com ela mesmo. Pareço, até de personalidade. É? Hoje casada, eu percebo isso. Hoje casada? Porque eu olho para ela e eu falo, meu Deus, eu sou assim, eu faço isso também. É, a gente sempre termina igual a mãe. Não é? E meu marido fala muito isso também. Eles são grudados, meu marido é idêntico ao meu pai. Eles nem tiveram convivência, ficaram juntos cinco dias. Foi quando meu marido foi me pedir em casamento. Ele tem as mesmas manias, as mesmas brincadeiras, o vinco que meu pai tinha na testa. Veste mesmo manequim de roupa. E ele e minha mãe tem uma relação inexplicável, sabe? Dormem juntos, dorme eu, ele e minha mãe. Quem é que faz isso com a sogra, né? Oi? Faz. E ele faz questão. E sobe na cama e brinca com ela e leva ela para passear. Eu sou muito abençoada nesse sentido também. E ele topou essa homenagem, imagina. Legal. Ele gosta muito da sua mãe. Muitos, dois são muito grudados, muito parecidos. E ele fala que eu pareço muito com ela. Agora é o seguinte, eu sei que você avalia bolos todo mundo no programa. Então, eu acho mais do que justo a gente fazer uma brincadeira e fazer um bolo. Sério? Mas dá para fazer aqui? Só que assim, ó, eu sou uma pessoa que não cozinha. Ah, não fala assim. Eu boto o ovo no micro-ondas e explode. Pá! Mas então a gente vai começar hoje. Vamos fazer assim, ó. Ah, eu já sei como é que a gente pode fazer. Os meus braços e a sua cabeça. O quê? Calma, é possível. Ah. Vamos confeitar um bolo. Tá, vamos. Depois começasse com os meus braços e a cabeça dela. Nossa, vai ser perfeito. Olha só, gente. Ó, a mãozinha, meiga a mãozinha. Tô me sentindo... Opa! Fonfão. Tá tudo certo. Vem cá, vamos explicar o seguinte. Eu não sei cozinhar, mas você sabe, certo? Essas mãos são minhas, ó. Porque se eu falo, elas se mexem. Vou precisar da sua ajuda, hein? Mas elas vão fazer o que você mandar, ok? Tá bom, tô no comando, então. Ok, eu faço o que agora? Bom, você já sabe se ganachou o bolo? Foi bem. Se passou a ganache. Se fez a ganache pra poder blindar. O que é ganache, gente? Pelo amor de Deus. Tá bom. Vamos, vamos... Tem glacê. Ó, glacê. Tem glacê real aqui. Vamos ver se você sabe mexer um pouquinho o glacê com o fuê. Tem que ter negócio branco ali? Isso, é glacê. Vamos lá. Eu não sei o que é isso. Aí você pega o fuê. O que é? É o plástico? Não, Lu. É esse negócio aqui? É o fuê. Esse é o fuê. Faz o que com isso? Deixa eu ver se você sabe mexer o glacê. Não, não é girar, não. É aqui que faz assim? Ai, que vontade de... A mão é minha, para. Tá, tá... Não, vai de baixo, pega pra baixo assim, faz uns circulinhos. Vamos fazer o seguinte, já tá ali com glacê, vamos diminuir a fadiga. Não faça isso, vai desandar o negócio. Peraí, calma. Tá bom? Nossa, achei que você fosse me dar, que injusto. Tá bom, tá gostoso? Tá, tá bom mesmo. Tá no ponto, não tá açucarado? Muito bem. Tá bom. Tá, e agora? Esse aqui, o negócio tá bom ali. É chantilly, não é você. É bom, hein? Vamos lá. Vamos lá. Agora você vai pegar, pra gente começar a confeitar, você pega o bico pitanga, que faz aquele... Oi, bem. Ali, ó. O bico pitanga que tem um... Qual cor? Qual cor? Acho que é amarelo aqui. Esse aqui é pitanga? Pode ser esse ou o outro... O que faz com esse negócio aí? Aí, você vai dando um tchukit... Também eu trabalho com efeitos especiais. Sabe o tchukituki assim na volta? Você vai dando uma... O que é tchukituki? Esse negócio já pega... Finge que dá um beijinho, mas ó, você tem que pegar com uma mão na pontinha dele pro o recheio não... Oi, bem. ...não escapar. Assim? Senão vai sair tudo por cima. Pega uma pra cima. Tá. Aqui, tá? É, pode ser. Aí, com essa mão você vai dar uma torcidinha. Assim. Assim? Isso, torce. Vai sair por baixo, hein? Não, volta pra cima, não tem prazer. Isso. Oba, não tem problema não. Fica em paz, tá tudo certo. E agora? Aí, com a outra mão, você vai... Parece um negócio musta, parece aqueles... Não, tá tudo bem. Tá, vai, vai. Tá bem musta. Na beiradinha do bolo, aqui no topo, isso, aí você vai dando uma chuchadinha. O que é chuchadinha, amor? Ai, meu Deus. Vem que você tá dando um beijinho. Isso! Ah! Ah, já entendi. Não, olha aí, você é capaz. Olha que beleza. Arrasei. Faz com pra cima, que tá torto. Ah, tem que ter uma certa... É, que nem um suspirinho. Olha aí, que perfeito! Gente, você nasceu pra isso. Ó, tarefa dada, tarefa cumprida, ó. Muito bom. Você tá de parabéns. Tá tudo torto, mas tá lindo. É o meu primeiro, calma também, vai. É isso aí, tu não. Tá bonito, meia ponto. Quero ver você trocar a primeira frase também, calma. Eu já troquei dos meus... Tem um monte de afilhado. Eu tô treinando, eu já tenho... Tá, agora ficou bonito, vai. Bonito, a gente não vai... Não vamos fazer essa avaliação agora. Para, tá lindo. Faz o seguinte agora, você vai pegar. O filhinho juntou tudo, tudo grudadinho. Então junta tudo. Tá, e agora? Pega ali o outro... Qual cor? Esse biquinho fino que não tá com suporte de... Esse aqui. Isso. Tá. Faz a mesma coisa, dá uma torcidinha. Apoia, se você achar melhor, a sua outra mão... Essa mão. Não, não é? Isso. Por exemplo, o baixo. Aqui. Como se você estivesse descansando isso, que é mais fácil de você controlar. E eu escrevo o que aí? Bota a Lu. Vai. Nossa. Tá bacana. Você sabe que tem júrior bake-off, assim, as crianças mamam muito bem. Não sei se você entende mais. Vamos botar os confeitos, vamos lá. Vamos botar mais fácil. Pega o granulado colorido. Você quer botar a olhinha? É bom. Tá tudo bem. Eu achei que você não ia comer. Eu também quero. E agora? Pega o confeito coloridinho. Esse aqui ou aquele ali? Ah, bota a beleza pouco. Dá uma salpicada. Mas não põe tanto, não, porque corante fica amargo. É, dá uma salpicada em volta do lua. É em volta do... Ah, desculpa. Não é na mesa. Tá. E se fizer assim pra... É, eu ia falar isso. Olha, beleza. Pronto. Coisa rústica. Arte abstrata. Gente, o que que é isso? É o momento Jackson Pollock. Vai. Pá. Pá. Vai que atua. Pensa nas coisas que você quer jogar. Nossa, não fala isso que eu quero. Isso inteiro. Você tá down com sócio. Calma, Jiménez. Calma. Calma. Ai, essa mulher tá me dando medo. E agora? O suspiro. Vamos... O suspirinho. Ah, vamos enfeitar em volta do suspirinho. É, não pode enfeitar, senão ele fica mústio. Isso, não pode grudar muito, senão ele vai ficar mústio. Agora, sabe o que a gente pode fazer? O quê? Puxa vida, eu podia ter pedido pra você espatular o bolo pra ficar mais lisinho. Aqui, ó. Aqui em cima? Faz assim? É, mas olha, você não vai tacar. Faz assim? É, mas você vai... Uma vez só. O outro lado. Tira pra lá? É, mas é... Assim? Tira? Inclinado, não. É inclinado. Isso, delicadamente. Direto, direto. Vai, isso. Ah, que belezinha. Apagou o lugo. Agora vai... E agora? Não tem problema. Bota... Raspa no... Naquela... Naquele prato. Nossa, mas esse negócio... Ah, meu pai pegou a bisnaga. Tá. Mas vai direto. Não, não. Ah, tudo bem. Parecendo aquele chapisco. Olha, bolo eu não sei não, mas se você quiser fazer uma obra lá em casa... Fala que você ia dar muita nota 10 pra mim. Eu ia rir pra caramba com você. Vamos cobrir tudo assim com granulado? Com aquele ali. Porque aí esconde a mazela. Isso, esconde a grama. Esse braço nunca faz nada, ele tá até cansado. Tudo bem, a gente trabalha com esse preço. Olha que maravilha. Escondeu tudo. Mas esconde mais, foi do lado. Tá ruim assim, meu bolo? Não. Sua chapa. Gente, para. Agora, de novo com a... Já que você escondeu tudo, os picos, pitanga... Pitanga em cima. Qual pitanga? Pitanga é aquele primeiro que você pegou. Rosinha? Não, deixa eu ver qual é o rosinha. Rosinha você pode... Ah, o rosinha você pode fazer um caminhozinho assim no entorno. Eu poderia fazer o coração. Deixa eu ver o rosinha. Vai, faz, faz, faz. Pode fazer o coração? Mas inclina, não bota ele em pezão, não. Porque senão vai sair tudo troncho. Aí, ó. Nossa, mas por que fizeram isso? É sacanagem que fizeram aqui. Parece dois bichinhos se beijando, ó. Parece um joamingo. Não parece? Ah! Ficou solto. Aí. Ah, ficou bonitinho, vai. Você já tinha pego numa bisnaga assim antes? Ai, amor, não pergunte essas coisas íntimas assim. Já tinha pitangado, né? Já peguei, amor. Já peguei forte. Já peguei forte aqui nesse negócio. Ó, ficou bonito, vai. Ficou, ficou. Ficou glamouroso. Ficou fofo, vai. Tá, e agora? Agora você vai partir a fatia. Faz uma fatia bonita. A gente tem que ver se tem recheio, os cortes, o corte direitinho, perfeito. Entendi. Não, tem chantilly no recheio. Ó, você podia ter cortado reto. Tudo bem. Eu posso levantar que eu tô fazendo um trabalho aqui nas coxas? Calma que eu arrasei, quer ver, ó. Olha que sucesso. Calma. Ó. Olha que bonito, ó. Olha. E quem leva o primeiro pedaço? A Nádia. Ai, meu pai amado, não tá fechando minha cara. Depois de começar, a gente volta com o pai. Ela vai comer, vai matar ela. Se ela voltar ao vivo, ela vai voltar viva. Nádia, deixa eu te entender. Você também faz um trabalho voluntário numa ONG? Me conta um pouco. Faço alguns. Eu pertenço a uma ONG que cuida de mulheres mastectomizadas ou que tenham enfrentado ou estejam enfrentando câncer. Meu pai já tinha esse trabalho, essa ONG, no Rio. E eu tive a benção, o privilégio de conhecer uma pessoa que faz um trabalho idêntico aqui em São Paulo. Me tornei vice-presidente da ONG com ela, que chama Mamas do Amor. E aí tem um braço da ONG, onde a gente recebe, através do Amor em mechas, mechas de cabelo para confeccionar perucas e doar. E a gente faz prótese de alpiste para as mulheres que não podem fazer uma cirurgia, porque tem gente que não tem pele o suficiente. A minha mãe teve câncer de mama e ficou sem um seio um ano. Difícil. E ela conseguiu colocar prótese? Ela teve que esperar. Depois colocou, mas depois de um ano. Mas é muito difícil. É muito. Muito sofrido. Já reparou quando nós, mulheres... Uma mutilação, né? É. Quando a gente se despe e alguém pega a gente de surpresa, a gente não faz assim como os homens, a gente faz assim. É, imagina. Então é a representação do feminino. Bonito isso que você faz. E a gente faz essa prótese, distribui gratuitamente. E fora também, não tem uma ONG com os animais, mas um grupo de ativistas. Mamas do Amor. Mamas do Amor. Parabéns. Obrigada. Muito bem. E faça esse resgate com os animais também. E tem, em paralelo, um trabalho com mulheres que estejam em alguma situação de baixa autoestima por vulnerabilidade ou por problema de saúde, enfim. Ou que tenham filhos que dependam dela por terem algum tipo de doença. A gente proporciona um dia de beleza, mas que não é só para ela ficar bonita. A gente leva profissionais para conversar. Um coaching. Um coaching para que elas saiam dali praticando o auto-amor. Uma perspectiva, uma perspectiva melhor. E saiam mais fortes, mais capazes, se sentindo mais encorajadas. Agora, então você é quase uma mulher maravilha. Ai, meu sonho. Eu fiquei sabendo. Eu também amava. Você tem a mulher maravilha tatuada? Tenho, tenho aqui. Eu quase não mostro porque ela revê, eu escondo, né? Ai, mas nossa, é mesmo ela. É, e foi um cartunista brasileiro, mas que trabalha na Marvel, apesar dela não ser. Nossa, ficou perfeita. É um trabalho lindo. Na TV eu cubro, porque eu sei que tem pessoas que têm resistência. O público do Bake Off, do SBT, é um público ou de criancinhas, é um público mais antigo. Então eu cubro sempre. Eu tenho esse respeito. Você cobre? Eu cubro. Você bota... Eu boto blusas com manga. No Bake Off mesmo, eu não deixo aparecer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem uma foto sua pequenininha, de Mulher Maravilha. Eu também adorava. Ai, que bonitinha. Por que a gente cresce, né? É, não, eu também adorava. Olha, que graça. É tudo de bom, Mulher Maravilha. A minha mãe... Ó, você é grande. Peraí, eu vou ser grande. Olha, ai, gente, eu queria ir embora com essa roupa para sempre. Ai, que palhaçada. A gente estava tão bonita. É isso aí, vida de casado. É bom, hein? Ela gosta mesmo. Gosto muito. Na minha casa tem... O Halloween pode ir de Mulher Maravilha aí, ó. Ficou linda. Ah, foi foto de divulgação para a rádio. Ah, eu também tenho uma minha. Quer ver? Eu também sou fã. Você tem? Cadê? Tenho. Quer ver? Olha lá, a felicidade, a Mulher Maravilha. Ai, meu Deus. O primo, que gracinha. Tá aí. Linda. Eu refiro depois. Não dá vontade da gente sair na rua, assim, sempre? Eu sei. Ah, mas eu acho que a gente tem que ter essa Mulher Maravilha dentro da gente. Ah, é? Só que uma vez eu rodei, rodei, tomei uns tabacos, que eu quase me quebrei inteiro. Eu também. Todos os tombos que eu tomei na infância, porque eu era uma criança tranquila, mas foi porque eu achava que era uma Mulher Maravilha. Eu achei que eu voava também, cai de cara. Também. Bom, Nádia Haddad, muito obrigada. Você é uma verdadeira Mulher Maravilha. Faz esses trabalhos bonitos com as ONGs e também sobreviveu aí. Tira. E com esse sorriso no rosto, muito obrigada. Muito obrigada a você. Muito obrigada a você também por te liberar. Obrigada, SBT. Obrigada a vocês que sempre me recebem muito bem. Prazer te conhecer. Adorei. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.